oi gente sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje vamos fazer essa maquiagem olha como estou derrotada meu deus eu estou muito muito derrotada hoje hoje o vídeo é diferente vamos fazer essa maquiagem essa maquiagem aqui em inspiração à copa do brasil então bora lá para mais um vídeo nesse canal fiquem de olho e para começar vamos limpar essa pele que está derrotada minha amiga derrotada e gente eu não sou profissional de maquiagem não então bora lá eu já faço maquiagem um tempinho mas não sou profissional bora dar uma limpa nessa testa minha amiga porque tá braba situação aqui e estou com a olho porque eu deixei a adstringente cair dentro do olho gente pera ainda adstringente não sou louca louca como sei lá eu estou falando que eu não sou profissional nem sei se pode estar mostrando mas já mostrei e o que vocês estão achando aí dessa copa brasil ganha eu estou confiante que o brasil ganha nossos jogadores estão muito feras sabe pelo menos a fé a fé move montanhas né gente minha pele estava imunda porque eu comecei já com maquiagem na cara para fazer uma olheira né ficar tipo detonadinha mais do que eu já estava do que eu estou na verdade e minha pele está assim ó estourando espinha e ficando essas manchas aqui também tem ó minha pele está bem detonada o algodão o algodão está preto assim gente é por causa que eu comecei já com maquiagem na cara não é que minha pele é suja dessa forma não a nossa preparação de pele hoje gente eu estou sem produto para fazer maquiagem meus produtos já estão no final aqui minha água meceu a mesma não sei se vocês conseguem ver tá no final lavei minhas esponjinhas hoje elas ainda estão bem úmidas ai a minha mão chega tá molhada mas vai assim mesmo porque hoje vai ter que sair um vídeo meu amor hoje vai ter que sair e eu não sei se eu vou conseguir reproduzir essa foto não eu tô tentando e vamos começar hidratando nossa pele como eu já falei tô sem produto vai o que tem amém eu tô aqui com esse prime aqui da Vult eu gosto muito dele vou começar passando antes dele eu vou passar um pouquinho de protetor solar o protetor eu gosto de passar longe do olho porque eu lacrimejo com facilidade retada então eu passo um pouquinho aqui a gente vai passando os produtos para hidratar a pele vai deixando a pele respirar e receber esse produto depois a gente começa a maquiar agora vou passar o prime passo com a mão mesmo e é isso eu passo bastante porque minha pele tá bem detonada minha sobrancelha está toda cagada mas vai a se ver e tem um tempinho que eu não maquiei então estou perdida igual se pega em tiropeio então é o ditado aqui que a gente fala minha paletinha de corretivo está uma imundiz não sei se eu entendi isso vou colocar aqui em cima me lembrem por favor para pegar essa paleta ali senão eu vou ficar igual doida procurando depois eu gosto de misturar essas duas bases aqui ó é da Tracta eu misturo elas duas essa aqui é um pouco mais escura e uso essa eu misturo e fica tudo certo senão eu passo essa escura no rosto todo e depois eu venho clareando com essa aqui fica perfeito não tem problema nenhum a textura me vem embora no rosto todo para andar rápido depois eu volto e tá tudo certo bora parar de conversar agora e adiantar nosso lado pode falar cheio eu converso demais eu sei que vocês estão pensando e eu tenho umas linhas de expressões aqui ó que foi de uma queda que eu tomei aqui tem um buraquinho tá vendo e aqui umas linhas eu to doida para comprar a base da Mari Maria o pessoal falou também desde que ela lançou eu to de olho só que eu não pude comprar ainda porque eu to desempregada e ai ó o pezinho do cabelo vocês vão encostando o máximo que puder porque se não fica mostrando que você e lógico você faz maquiagem é para mostrar mesmo que você faz maquiagem né mas falando nisso eu tava aqui lembrando falei aqui de a gente faz maquiagem né é para mostrar mesmo literalmente tava lembrando aqui que tem gente que olha para mim e fala assim eu fui numa loja mesmo não vou falar o nome da loja minha cidade ai a mulher olhou para mim e falou assim ai fulana ai eu não te falei que ela era diferente da das fotos ai eu falei diferente ai ela é é é eu falei ah tá porque eu to maquiada gente a gente se maquiia para isso caramba tipo ninguém usa maquiagem para ficar igual não se não usava sabe não quero ser ignorante porque eu gente eu sou muito educadinha sabe eu tenho uma paciência de de milhões mas as vezes as pessoas é meio que inconveniente me deixa chateada como se duas pacas se esca se procurando forte são dois corações disputando quem é o mais forte ai gente como eu falei para vocês eu venho agora agora eu vou pegar aqui um pouquinho da base mais clara para eu passar debaixo do olho só para dar uma diferenciada vou passar um pouquinho assim e um pouquinho assim e depois eu esponho procurando o corte são dois corações disputando quem é o mais forte e minhas esponjas estão pingando água não sei se vocês conseguem ver é assim é até melhor que parece que não e ai na cidade de vocês ta chovendo também aqui na minha aqui na minha cidade ta chovendo graças a Deus e com a mão bem levinha gente para dar essa diferença assim bem suave e sabe bem legal ai gente olha que coisa linda dá uma levantada assim no olhar sabe tipo você já fica com o olho olha não tem maquiagem no meu olho e olha que coisa linda ai como eu sou linda se eu não me achar quem vai me achar né nem vem nem vem com o deboche são dois corações no caso aqui gente eu to usando a base mais clara de corretivo ai não sei se vocês estavam pensando assim gente eu to enfriando meu nariz eu acho isso um olho mas é porque quando eu to maquiando meu nariz começa a coçar nossa dá uma coceirinha aqui na broquinha mas ó que nojo gente eu sou agoniada viu e eu não sei ensinar por favor nem venham me pedir para ensinar porque eu não sei ensinar maquiagem eu to falando que eu to aprendendo agora véi e é isso ó vai dando batidinha bem de levinho e arqueando esse olhar assim ó fica bem bonita pra mim tá bem esfumado tá bem legal não sei se pra vocês tá tá vendo não sei porque eu olhei pra baixo sendo que eu tava esfumando embaixo do olho mas tá tudo bem e a gente pega um pouquinho dessa base dessa mesma base eu uso ela pra fazer aqui ó o pauzinho do nariz o pauzinho não que é o pauzão do meu nariz que eu tenho um narizinho bem bonitinho e grandinho eu boto um pouquinho aqui tá vendo vou dar uma diferença e esse barilho foi o computador ali atrás faz está construído e é isso aí ó faz um garfinho assim de três assim uma arvorezinha na testa faz pequenininho mesmo gente só pra aqui ó e sim eu to chegando aos 30 meu amor 25 pra 30 é só 5 anos e aqui ó já to tendo linha de expressão na testa isso aqui se chama preocupação e aí e vai esfumando aos pouquinhos não precisa passar tudo de uma vez pra mostrar que é fodona não meu amor aqui eu faço devagarinho aqui eu vou esfumar a testa e depois eu espumo eu faço aqui um contorno escuro pra mostrar a vocês aí ó vai devagarinho tuc 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 gente essa minha linha de expressão aqui na testa tá gigante Glória a Deus mireira eu cheguei logo 60 enfim pra 60 é logo ali também viu e nem me questionem olha a marca que eu falei ó que foi de uma queda menina perturbada eu peguei e fui subindo a escada brincando com meu tio eu achei que eu podia fazer também fui subindo a escada subindo a escada meu amor sabe o que aconteceu? eu rodei assim na do degrau da escada e vou no chão em cima da pedra quebrei a boca toda esses dois gente caiu não sei como é que tá aqui bonitinho hoje e... cortou aqui assim e aí fiquei com essa cicatriz aqui tá vendo? só tem de um lado e fiquei com um buraquinho aqui assim ó tá tudo bem e pra o contorno pra fazer mais escurinho tipo ficar bem legal eu gosto de usar aqui eu nem sei o nome dessa base acho que já tá vencida também tá tudo bem daqui a pouco eu vou tirar essa maquiagem eu não vou morrer por causa dela meu deus gente não faz isso não e não eu não sei se ela tá vencida porque ela não tem aqui ela fala a data de fabricação mas não fala quando ela vence povo doido né? e eu não vou fazer muito corte nesse vídeo nem me venham vai ficar longo mesmo vocês cliquem no bichinho pra acelerar aí eu não vou cortar muito porque eu vou explicar porque eu quero mostrar tudo certinho como é passo a passo que eu faço aí eu pego um pouquinho da base bem escura porque essa é bem escura e tem que ser rápida porque ela é mate aqui na separaçãozinha onde eu quero que fique aí vai passando e já esfumando porque essa base ela ela escura-se rápido e mancha mas ela é muito boa não acho ela não eu comprei ela na loja do 10 aqui na minha cidade é aqui tem uma loja do 10 e é muito boa e não vou falar vou parar de ficar falando porque eu não tô ganhando nada é isso cara nem um centavo nem uma maquiagenzinha nada que foi tudo completo com o meu dinheirinho que eu tinha na época que hoje eu não tenho aí ó gente já dá uma diferença tá vendo? aí você vai passando devagarinho vou escurecer essa parte aqui todinha no meu nariz manchei minha bolinha minha esponja meu ovinho aqui aí vocês fazem uma linha assim bonitinha ó com muito cuidado aí a gente vai pegar um pouquinho da base clara de novo e refazer isso aqui que eu apaguei que esponjinha cheirosa eu só estou cheirando juro e esse nariz minha amiga invejosos vão dizer que está torto torto eu falo torto mesmo e daí? tá escuro ainda tá vendo? e vou contornar minha testa com essa mesma base eu não uso corretivo mas se você tiver corretivo é porque o que eu tenho aqui eu não vou falar a marca mas eu não gosto aí ó gente eu fiz um contorno não sei se vocês conseguem conseguir tá vendo a diferença? ó vou lá começar a chover aqui acho que vocês conseguem escutar o barulinho ainda fica bem gostoso Batidinha bem ladinha E já vê, ó Olha que contorno, gente Olha, olha isso E olha isso, olha meu nariz Meu Deus, estou linda Estou me sentindo uma princesa Aqui a mesma coisa Já tem um pouquinho aqui, né Batidinha, batidinha Gente do céu Vou roxar até aqui Porque eu tenho esse Bessidinho aqui Gatinha Nunca te vi por aqui, gatinha Vai passando no contorno do rosto de vocês Como vocês gostam Tem gente igual Minha mãe tem a maçã do rosto É a coisa mais linda do mundo Enorme Fica um charme com a maquiagem Depois vou maquiar ela Pra vocês verem E eu não maquio outras pessoas Só maquio eu e ela Porque eu não sei maquiar ainda outras pessoas Eu só sei maquiar E eu vou fazer a minha Olha gente, o escurinho lindo Fica lindo, né E o que eu gosto de fazer Eu tenho tipo um furinho aqui Não é um furinho Mas fica uma mochinha Como se fosse, né Eu faço isso aqui, ó Olha isso Uau, cara Eu acho isso lindo Meu marido tem furinho na bochecha E tem no queixo Acho coisa mais linda do mundo Bom dia Quando tivermos filhos Que agora não Eu quero Que meus filhos Tenham furinho no queixo E na bochecha Igual o meu marido Eu acho um charme, gente Eu pagaria pra ter Só que Eu não tenho dinheiro Se eu não tô tendo dinheiro Pra comprar maquiagem Vou ter pra fazer cirurgia Pra fazer buraquinho Na bochecha Eu sou muito doida, gente Tique, 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 tique Tique, 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 tique E faz um tique, tique Vai ficar bem legal Contorno feito Tá vendo? Assim, contorno feito Não, gente Louca Fazer aqui um Aqui, né Finja que esse maxilar é teu, minha irmã Que faz cirurgia lá A gente fica lindo, viu? O maxilar de milhões Eu faço no contorno do meu osso do rosto Aqui, ó Ele vem aqui assim Aí ele vem aqui assim Aí eu tenho essa papada que esconde ele Mas tá tudo bem Aí você tá cortando aqui, ó Faz atrás do ossinho E desconto Aí, ó Aqui, ó Meu contorno é esse Oi, gente Eu fiz um curso de maquiagem Daqueles de internet Tá bem simplesinho Quando você não sabe nada sobre maquiagem E você quer aprender E você não consegue aprender por contra as pessoas Porque as pessoas não falam bem o que você quer aprender Eu não sabia no início, né, o que era corretivo Pra mim, corretivo Minha amiga, né Ela gostava de De maquiagem E aí, ela Pegava e falava pra mim de corretivo Pra mim, que ela falava de corretivo Como eu não tinha entendimento E não usava maquiagem de jeito nenhum Pra mim, corretivo era aquele corretivo de escola Aquele corretivo branco Eu ficava tipo Hã? Ela usa corretivo na cara? Como assim? Aí eu entrei nesse curso Foi que onde eu aprendi A tratar da pele Que minha pele tá um bagaço Porque eu não tô tratando Mas eu aprendi como fazer E fazer essa Assim, uma maquiagem mais tranquilinha E aí eu fico arriscando Pegando na internet Uma coisinha ou outra Pra poder aprender pra vocês E é isso E eu quero fazer um curso pra aprender mais Aprender sempre é bom, né? Agora vamos selar a pele Eu gosto de usar esse pó banana da Fenza Vou limpar aqui Que ele tem poeiradinho Que tem tempo que eu não uso E ele também não fala Quando vai vencer Mas enquanto tiver Tá bom, né? Aqui, eu uso esse pó banana Eu vou usar O pincel que Esse aqui Eu vou usar esse mesmo, tá bom? E Pra botar abaixo do olho Eu vou botar esse aqui Esse aqui É pra passar corretivo E ver, gente? Só que eu uso aquele outro Porque pra mim é mais confortável Pra mim, sabe? Aí agora eu vou selar a minha pele Vocês aplicam o produto E deixa Não tenta fazer outra coisa, não? Pode passar por aí Aqui, ó Tique, tique, tique Tique, tique, tique E não passe em cima do contorno escuro De vocês, não Porque se não apaga depois Pelo menos no meu Eu sinto que dá uma leve apagadinha Aqui, ó É porque eu ainda vou fazer o olho Então eu vou botar bastante E deixar essa pele chupar esse produto Cuidado pra não apagar, ó Que a gente fez, lembra? Aí a gente abaixa do contorno escuro Aqui, ó A gente passa também, ó Com muito cuidado Pra não apagar o seu queixo Perfeito Que você acabou de fazer Com cirurgia De maquiagem Olha Ela tá falando como se fosse profissional E limpa esse pincel Tá limpinho Pronto pra próxima Vou fechar o meu porco, galera Ele é bem amarelinho, ó Eu queria um mais amarelo Mas eu não encontrei ainda Pelo menos não que cabe no meu rosto E agora bora partir Parte pro olho A ideia é fazer uma cor Levada pra cor do Brasil Verde, azul e amarelo Então é um azul bem clarinho E essa paleta minha não é boa Não sei se vai dar certo Mas eu vou tentar Aí eu vou usar essa corzinha aqui, ó Esse azulzinho Não sei se vai dar certo Eu tô com medo não dá certo, sabe? Começar uma coisa não Terminar é tão chato Esqueci de passar Ele corretivo Nesse pérpebras dos olhos Vou passar com o dedo mesmo Pra andar rápido Esse corretivo também vai comprar Na loja do... Esse aqui foi na loja do 3 E já não foi na loja do 10 Tem gente que fica tipo Ai, eu não compro em tal loja É porque tal loja Só tem produto ruim Gente, esse corretivo é muito bom E eu gosto muito dele Não tenho nada pra falar dele Assim de ruim, não Eu gosto muito Ele é bem cremoso Eu gosto de corretivo cremoso Pra passar assim na pálpebra Corretivo líquido Pra mim não... Eu não sei usar corretivo líquido Ó, se não sair Essa aqui, essa maquiagem aqui Vai sair outra O que importa é sair uma maquiagem aqui Pra vocês dois Olha como ele deixa a pálpebra É bem bonita Só tá pigmentando porque Acabei de botar... Vocês depositem a sombra E deixem por uns segundinhos Agora essa sombra não é bonita Ela é bonita assim na paleta, tá vendo? Mas pessoalmente ela não fica pigmentada Eu vou colocar uma toalha Eu não colo quando eu tô maquiando Porque eu vou limpando, tá vendo? Minha toalha tá velhinha Aí eu vou limpando A toalha ajuda muito Legal O certo é pegar na ponta do pincel Pra você ficar com a mão bem levinha Aqui pra vocês não tá bem pigmentado Não tá bem legal Mas pra mim aqui já tá começando a pigmentar Mais ou menos do jeito que eu quero Eu vou tentar comprar maquiagem Pra fazer vídeo pra vocês Ela ali tem Ela tá com... Não sei se vocês conseguem ver Ela tá com uma sombra aqui no início Uma sombra... Azul clarinha assim Por do céu Do céu de dia, viu gente? Noite nunca E... Tá com amarelinho acima Só que eu acho que eu não tenho amarelo Ai eu tenho amarelinho Só não sei se presta Mas eu tenho Porque ó Não é igual dela Tá vendo? Como diz minha mãe Se não tem você, minha filha Não tem tu Vai tu mesmo Eu já tentei outras vezes Trazer vídeo aqui pra vocês Mas... Alguma coisa sempre parece que não quer que eu poste Sabe? Eu não sei o que que é Ai... Cruz creio Deus me proteja Sempre que aparece algo pra desmotivar ou pra atrapalhar Ai eu decidi Bom ou não Esse vídeo vai pro ar Eu vou depositar E depois eu vou voltar Porque eu acho que assim vai ficar melhor pra vocês não conseguirem enxergar isso E sim gente eu tô usando o pincel de novo errado pra o que eu quero Mas é tipo assim Não faz de jeito que vocês se sentirem confortáveis O que importa é fazer Aí eu vou voltar com um pouquinho do azul de novo Esfumando aqui ó O meu côncavo Tá um pouquinho diferente da foto Mas não tem como eu reproduzir igual a foto Porque... Vai ser uma profissional E aqui não Ainda não Mas se Deus querer E permitir Vai ser uma profissional Se eu tivesse um verde de unha Fica bem legal Vamos pegar uma cor branca Tá vendo? Vamos fazer um tipo de... Um gatinho Repositando Estou fazendo um pouquinho diferente da foto Porque eu acho que eu não vou conseguir Reproduzir exatamente do jeito que eu vi ali Porque eu também nem tenho tudo que a moça ali usou na maquiagem dela Ai gente que linda Vou fazer minha sobrancelha Vocês não precisam marcar muito a sobrancelha Vocês só vão fazer o contorno dela Tipo onde tem falha Pra não ficar muito escura Desproporcional pro rostinho de vocês Sabe? Mas se gostar também escura Pode fazer Não tem problema Ai gente Olha isso Já tem muita diferença Olha isso Vou usar esse pincelzinho aqui Quer ver? Ele é bem pequenininho Tá vendo? Ele é bem pequenininho Eu vou usar ele pra fazer só uma... Eu uso sombra pra isso Pra fazer iluminação Que eu acho bonito Mas vocês também Pode usar o que vocês querem Se tiver o iluminador aí Melhor é Ah, mas ficou bom Deu um leve brilhinho Eu tô usando essa sombra aqui Ai gente, surreal Como eu acho isso lindo Meu Deus Agora eu vou Adiantar o lado de cá E já volto prontinha Pra vocês A maquiagem Não, mas o olho já pronto Com a sobrancelha E aí a gente termina tudo juntinho Bora Voltei agora já Com os olhos prontos A sobrancelha pronta Deixa eu ver Minha sobrancelha ainda Parece que tá um pouquinho aqui O início dela Tá meio Agora pra melhorar Esse contorno Eu não tenho Um contorno em pó Marrom Mas não tem problema Nós Somos conhecidos Por quê? Por fazer gambiarra A gente vai pegar Um marrom De sombra Uma sombrinha marrom Bem bonitinha Esse contorno aqui Contorno em pó Contorno em pó não Porque eu não tenho Não estou Aqui, tá vendo? Olha aqui Pega sujinho aqui A minha aqui Pessoalmente, olha Não sei se vocês conseguem Aqui vocês conseguem Ver o contorno, né? Porque eu tô muito perto Da ring light Não sei se fala É ring light Ou é ring line Sei lá Vocês entenderam O que importa, né? Eu tô misturando Dois marrons No caso Esses dois aqui, ó Esse e esse aqui Minha unha está linda Não julguem Dona de casa, né? Minha unha Vou passar um pouquinho aqui Que eu já tô amando Essa covinha Meu Deus Que covinha linda E essa covinha aqui, ó Olha um pouquinho Vem pouquinho E dou uma Olha só Gente, eu nasci Com esse queijo E agora Vamos passar o blush O blush Eu não posso dar O nome do blush Pra vocês Porque meu blush Já tá tão velho Coitado Que não tem Nem se encostar Aqui atrás, ó Não tem Aí vamos ver E aqui o nosso blush Eu passo bem pouquinho Bem pouquinho Só pra dar uma rosadinha É sim, tô passando aqui também O que que tem? Eu sempre faço isso Eu gosto da cor rosadinha que fica Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria E apagaria Tudo O que nós dois Esquece, gente Esquece o que eu tô falando É doida Não fude Eu gosto de passar No lugar que me valoriza E que eu acho Que fica bem valorizado em mim As pessoas passam Mais aqui assim Eu não passo aqui Porque o meu osso É mais aqui Então Gente, eu fico com a cara de noiva Quando eu me maquiei É por isso que não é bom Eu me maquiar Eu sempre fico com a cara de noiva Olha isso E agora bora cuidar desse cabelo E Gente, deixa eu passar Não sei se eu faço uns cachos Acho que eu não vou fazer cachos não, gente Eu ia fazer Mas meu cabelo tá muito bonito Depois eu ensino a vocês Fazer cachos Com a prancha Viu? Mas hoje Por hoje É só E Se gostou da maquiagem Deixa o like de vocês Comenta Compartilha Pra os amigos de vocês Ficar por dentro Como eu falei Eu não vou passar batom Porque eu gostei Da minha boca assim Tá vendo? Bem apagadinha Se eu passar Eu vou passar um nude Não quero nem passar batom Eu amei minha boca assim Eu amei minha boca assim Sabe? Ó, passei batom de mesmo Só pra vocês não dizerem Que eu não usei um batomzinho Mas é isso E é isso A make de hoje é essa Fiquem com Deus Beijo no coração De todos vocês Espero que tenham gostado E Se inscrevam Por favor No nosso canal aqui Pra poder estar me ajudando A levar mais conteúdo Pra vocês Pra estar me incentivando também Espero que vocês tenham gostado Dessa make Porque eu amei E bora esperar aí Que o nosso Brasil ganhe Fiquem com Deus Beijão E até a próxima